Você sabe que nós da Leonora prezamos sempre pela segurança e qualidade, afinal de contas, estamos no mercado há mais de 37 anos, não é mesmo? Inovação está em nosso DNA e para ficar cada vez mais próximo do nosso consumidor, estamos trazendo uma super novidade. Uma linha completa de telas e baterias para iPhones. As telas se apresentam com alguns diferenciais competitivos. Conhecer essas diferenças facilitará a sua vida. Telas DS possuem excelente qualidade. Os materiais utilizados em sua fabricação são originais mesclado com materiais de alta qualidade. Já as telas DA geram um custo-benefício interessante para os clientes, pois são feitas com materiais de alta qualidade compatíveis com os originais. Ah, todas as telas têm um touch excelente e alta gama de cores, além da garantia de um ano contra defeitos de fabricação e segurança de reposição. Adquira nossos produtos no site www.leonorab2b.com.br E aí Amém.